Era uma vez um touro vinhado chamado Patrício. Além de vinhado, era maconheiro e adorava dar o fubico. Toda manhã saía de casa e ia dar aquela boa cheirada. Ai, é das boas! Mal podia ver os outros touros, que já dizia... Ai, que saborosos! Oi, gatos! Pega meu contato! Aí dentro, vinhado! Ai, adoro! Me chama de galinha e quebra meu pescoço! E se quiser, chupa até os ossos! Patrício tinha uma plantação de maconha. Então sentava a sua raba e dava mais uma cheirada. Vou dar uma cheiradinha básica. Ai, tô louca! A mãe de Patrício se chamava Esmeralda. E como pode ver, era uma vaca. Eu quê? Eu não sou vaca! Eu sou bezerra! Ela era muito preconceituosa. Seu sonho era que seu filho deixasse de ser pintosa. Filho, meu querido, meu amor! Quantas namoradinhas hoje você já arrumou? Deus que me diga, Brimana! Eu gosto mesmo de banana. Sua mãe, conformada, saiu toda descabriada. Ela realmente era uma vaca. É o quê? Já falei que sou bezerra filha da peste, hein? E esse vídeo vai acabar ao som de Touro Vittar. Sou Patrício, amor. Patrício, Mona Lisa, sobrenome do. Chama que eu vou, tô louca, amor. Eita, bobo, e cada festa agora lascou.